O consumidor tem levado um susto atrás do outro, na hora de encher o tanque. E não é pra menos. Em Goiânia, a gasolina está em torno de 4 reais e 50 centavos. E o álcool, pela primeira vez, passou dos 3 reais. É um absurdo, né? Nós sabemos que o nosso estado é o segundo mais caro do país. Além de que no Brasil é a gasolina mais cara do mundo. Tá muito caro, né? Tá caro demais, sim. O governo tinha que olhar isso aí e baixar o preço da gasolina. A revolta é grande. Na noite de segunda-feira, motoristas se reuniram para protestar em alguns postos de combustíveis da cidade. Eles abasteceram com um real e ainda pediram nota fiscal. Passou no cartão aqui agora. E ele vai tirar nota fiscal também, viu? Oba, beleza! O PROCOL, mais uma vez, abriu um procedimento para saber o que está acontecendo. Fiscais do órgão estão nas ruas, coletando informações sobre o preço dos combustíveis. A meta é visitar pelo menos 200 postos para saber se o novo reajuste tem justificativa. Além do procedimento administrativo aberto pelo PROCON, a Delegacia do Consumidor também está investigando os aumentos. O objetivo é saber se os donos dos postos cometeram crimes contra as relações de consumo. O advogado do Sindiposto diz que não e aponta a Petrobras como a culpada pelos sucessivos aumentos, que nas últimas semanas têm sido quase diários. O último foi anunciado nesta terça-feira. 0,6% na gasolina e 2,5% no diesel. Isso porque o reajuste de segunda-feira de 2,3% da gasolina e 1,9% no diesel ainda nem entrou em vigor. A inflação está a menos de 0,5% e em três aumentos que ela deu agora em novembro, ela subiu 7,4% a gasolina. Então, a revenda, as vendas caíram em 20%, os consumidores insatisfeitos e achando que é os postos. Nós verificamos que o etanol, o litro de 2,90 a média, nós já encontramos hoje na pesquisa de R$ 3,30. Então, qual a justificativa do etanol também está pegando essa carona? Então, são muitas situações que os postos têm que nos justificar com documentos. Apesar de lados opostos, tanto o PROCON quanto o Sindiposto concordam que apenas a população tem de fato poder de tentar controlar o preço dos combustíveis. Tem que manifestar no Congresso Nacional. É a pressão dos nossos três senadores, dos nossos 17 deputados federais lá em Brasília. Porque para dar jeito na Petrobras é só em Brasília. Porque se a Petrobras não parar de reajustar diariamente os preços, aqui vai continuar a mesma coisa. Os protestos, a pesquisa, a não consumir, dividir carona, todas as formas que o consumidor entender que vai melhorar aí para reagir esse mercado e baixar o preço, o consumidor pode fazer e tem nosso apoio.